Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que estejam um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, vai depender do momento que você estiver comigo nessa fé e assistindo esse programa, que entra na sua casa para mudar a sua sorte, eu já agradeço a você porque você nesse momento para para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do homem ela não tem nada que possa agradar, mas a palavra de Deus é assim, a palavra dele é a espada, ela é tudo, ela é a água, ela é a vida, e quando Deus fala, a gente deve ouvir, para que possamos tomar posse da nossa vitória, talvez meu irmão e minha irmã, você está passando por uma situação difícil, talvez na vida financeira na vida sentimental, na vida conjugal, na saúde, mas hoje, no nome do Senhor Jesus, não porque eu sou alguma coisa, não, sou pequeno demais, mas porque a palavra, ela é poderosa, ela é de Deus, ela há de entrar na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, quero estar orando com você nesse momento e declarando a sua vitória e a derrota desse inimigo, que tem te afrontado através da inveja, do olho grande, do ciúme, das amarrações e perseguições do inferno que tem vindo contra as pessoas, mas os que creram verão a glória de Deus e ela há de manifestar, na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, na sua família, Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos numa só fé, eu penso ao Senhor Pai, entra na casa desta pessoa, entra na vida dela agora e toca do alto da cabeça às plantas dos pés, remova todo o mal, toda a angústia, toda a tristeza, toda a perseguição e perturbação, sai desta casa e da vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, toma posse da sua vitória hoje, em nome de Jesus, nós vamos estar louvando ao Senhor e daqui a pouco uma mensagem pequena para o seu coração, mas grande porque ela é do Senhor e nós vamos fazer a oração da fé, no final você vai preparar um copo com uma água, eu vou consagrar essa água e você vai tomar, ou jogar onde está a enfermidade e a enfermidade baterão em retirada, a ferida vai secar, você vai receber o seu milagre, acredita no poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti, basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exército e serei mais que vencedor. Aleluia, Deus nesse dia quer manifestar na sua vida, mudar a sua sorte, mas será para aqueles que incrível. Diz a palavra, se crer verá a glória do Senhor e ela há de manifestar, aquilo que é impossível para você é possível para o nosso Deus. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti, basta uma palavra sua e os montes se removerão. Se removerão, pois contigo saltarei muralha e também destruirei exército e serei mais que vencedor. Mas que vencedor. Com Jesus nós somos mais que vencedor. Com Jesus nós somos mais que vencedor. Você que me acompanha nesse momento também pela rede social, pelo Facebook, você tem que acreditar. Porque a palavra diz que os que creram verão a glória de Deus e a glória há de manifestar. nós não precisamos tentar ser aquilo que nós não somos. Nós somos aquilo que Deus quer que a gente possamos caminhar na direção do nosso Deus. Então, nesse dia e nessa hora, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que existe um Deus e é Ele que cuida de nós. Deus. Foi Ele que fez os céus e a terra e todo o universo. E Ele fez nós povo dEle. Nós somos de Jesus. E se Deus fez nós povo dEle, somos ovelha de seu pasto. Então é Ele que cuida de nós. Mas se for filho obediente, se for filho rebelde, como é que um pai vai tomar conta? A palavra de Deus diz em Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que eu não possa salvar. Os ouvidos do Senhor não é surto para que eu não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, muitas das vezes, nós tomamos direção errada. Nós vamos embora, saindo da mão do Senhor. E quando a gente sai da mão do Senhor, que é a luz, a gente vai embora e as trevas vão nos alcançando. E é por isso que muitos acabam no fundo do poço. Mas lembra de uma coisa. A palavra diz em Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e me tirou de um buraco cheio de lodo, de uma situação horrível. Ele me tirou das drogas, da bebida forte, da prostituição, da malice, da cobiça, da feitiçaria, onde estava plantado os meus pés. Ele me tirou dali e me colocou numa rocha. E afirmou-se os meus pés. Essa rocha é Jesus. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E segui-lo. Certa vez, Jesus envia de muitos milagres que ele fazia. E ele passou por uma cidade chamada Jericó. Havia na beira do caminho um cego. Ele estava sentado, mendigando. Porque Jericó era uma cidade daquele tempo cheia de problemas, cheia de pessoas enfermas. Porque era uma cidade maldiçoada. Mas Jesus passou ali. E aonde Jesus chega, muda a história. Só precisamos dar crédito. E ali o cego ouviu aquela multidão. E ele disse. Quem está vindo aí? O povo disse. Jesus, Nazareno. Ele levantou e começou a gritar. Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. E Jesus parando, olhou para ele e disse. O que querem que eu te faça? Ele disse. Eu quero ver. E Jesus falou. Então, vê. Ele enxergou. Jogou a sua capa fora e seguiu a Jesus. Meu irmão e minha irmã. Você não pode esperar. Eu posso até ser ignorante nessa palavra aqui agora. Esperar Deus aparecer para você. O Jesus. Para você poder converter. Não é o profeta que prega. É o homem de Deus e a mulher de Deus é que fala da palavra. Para que você adquirir fé, você tem que ouvir a palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Guarda no seu coração e tome posse. Você precisa. Aceitar Jesus. Mas como? Ouvindo a palavra do Senhor. Acreditando nos homens e mulheres de Deus que ainda tem na terra. Tem muitos falsos profetas. Mas já tinha. Antes também já tinha. E agora deve ter até mais. Mas nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que seguir em direção a Jesus. Quando Pedro saiu do barco. Quando ele olhou para Jesus. Ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou para. As águas. Ele começou a afundar. Então o grande segredo é olhar para Jesus. E segui-lo. Ah pastor. Mas eu estou cheio de pecados. Não. Não importa a situação que você se encontra. Em Mateus 11. Capítulo. Versículo 28 diz. Vinde a mim todos que está descansado e oprimido. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrará descanso para vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então joga esse fardo pesado. Puxão aí. Porque o fardo de Jesus é leve. Aprende com Jesus. Amém? Vou louvar com mais um hino aqui. Em nome de Jesus. Mandar a tristeza embora. Meu Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Mandar a minha tristeza embora Recordações de um passado infeliz Não mais quero ter Oh, meu Senhor Ajuda-me agora Quero ver a felicidade Sorrir pra mim E se um dia a tristeza voltar Ela não mais vai encontrar lugar No meu coração Vai, tristeza, vai Vai pra bem longe daqui Vai, tristeza, vai Vai pra bem longe de mim Vai dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Com Jesus Com Jesus Eu sou feliz Oh, oh Com Jesus A igreja é feliz Vai, tristeza, vai Vai pra bem longe daqui Vai, tristeza, vai Vai, vai pra bem longe de mim Vai dizer ao mundo Que agora eu sou feliz Feliz com Jesus Aleluia Eita glória Glória a Deus Com Jesus Com Jesus Nós somos mais do que feliz Devemos confiar Na palavra Do nosso Deus Amém Que Deus abençoa muito A todos No nome de Jesus Vou falar um pouquinho Da palavra do nosso Deus E você prepara um copo Com a água Que a gente vai estar Orando Quando faltar cinco minutos Para terminar Esse programa A gente vai começar A oração da fé Nós vamos determinar A queda Do gigante Na sua vida Tudo isso é para a honra E glória Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Graças a Deus Louvado seja o nome Do nosso Deus Nesse momento Eu quero estar trazendo Uma mensagem Uma pequena palavra Para a igreja Para você Que está do outro lado Que quer ouvir Essa palavra E essa palavra Ela está em Ruth capítulo 1 Ruth capítulo 1 Diz bem assim Nos dias em que Os juízos Governavam Houve fome Na terra Pelo que Um homem De Belém De Judá Saiu A peregrinar No país De Moab Ele Sua mulher E seus dois filhos Chamava-se Esse homem Ele e Meleque Sua mulher Chamava Noemir E seus dois filhos Junto com eles Chamava O primeiro Marlon E o segundo Quilion Eram De fadeus De Belém De Judá Tendo entrado No país de Moab Ficaram ali Por um Por um tempo E morreu Ele e Meleque Marido De Noemi E ficou Ela Com seus Dois Filhos Os quais Se casaram Com mulheres Moabitas Uma dessas Chamava Uma dessas Chamavam Órfão E a outra Ruth Moravam Moravam Ali Quase Dez Anos Morreu Também Os dois Filhos Marlo E Quilon Ficando 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 assim A mulher Desamparada De seus Dois Filhos E de seu Marido Então se levantou Ela com Suas Noras Para voltar Ao seu País Para voltar Tal país De Moab Por quanto Nessa terra Tinha Ouvido Que o Senhor Havia Visitado Seu povo Dando-lhe pão E pelo qual Saiu Pelo qual Ela saiu Daquele lugar Onde Estava Com ela E suas Noras Indo Elas Caminhando Para voltar Para a terra De Judá Disse Noemi As suas Noras Ide Volta A casa De sua Mãe De seu Senhor Deus Será convosco E ele Será compaixão De vocês E ela Diz Vós Fizestes Comigo O Senhor Vós Dê Descanso Cada um Em sua Casa Na casa De seus Maridos E quando Beijou Porém Levantaram A voz As duas Mulheres Choraram E disse-lhe Certamente Voltaremos Contigo Para o teu Povo Elas Disse Para Noemi E Noemi Porém Respondeu Voltai Minhas Filhas Porque Irei Porque Irei Comigo Não Tenho Filho No meu Ventre Para que Viesse A ser Marido De vocês Voltai Filhas Minhas Ide Porque Já sou Velha Demais Para Me Casar Ainda Ainda Quanto Ela Disse Isso E Disse Aqui A palavra Do Senhor Esperarei Até que Viesse A ser Grande A ter Irei Por Eles Sem tomar Marido Não Filhas Minhas Porque Mais Amargo É A mim Do que A voz Mesma Por Quanto Não A mão Do Senhor Se Descarregou Contra Mim Então Levantaram A voz Tomaram Tornaram A chorar E Orfa Beijou A Noemi Porém A Ruth Se Apegou A Ela Pelo Que Disse Noemi Eis Que A tua Cunhada Voltou Noemi Noemi Disse A Ruth Para O seu Povo E Para Os Seus Deus Volta Também Tu Após A tua Cunhada Respondeu Porém Ruth Não Me Insiste O que Tem Nunca Te Abandone Deixe Me Seguir Te Porque Aonde Quer Que Vorem Irei Eu E Aonde Quer Que Posares Ali Posarei Eu E O teu Povo Será O meu Povo Louvado Seja O nome Do Senhor E O teu Deus Será O meu Deus Olha O que Essa Moabita Que Decisão Que Ela Toma Onde Quem Que Morreres Morrerei E Eu Ali Serei Sepultada Assim Me Faça O Senhor Outro Tanto Se Outra Coisa Não Seja A Morte Só Possa Me Separar De Ti E Vendo Noemi Que De Tudo Estava Resolvida Ir Com Ela Deixou Falar Isso E Assim Pois Foram Ambas Até Chegar Em Belém E Sucedeu Que Ao Entrar Em Belém Toda A Cidade Comoveu Por Causa Delas As Mulheres E Perguntaram Esta Porventura Noemi Noemi E Ela Porém Lhe Respondeu Não Me Chama Noemi Chama Me De Mara Porque O Todo Poderoso Encheu Me De Amargura Cheia Parti Porém Cheia Saí Daqui Parti Este lugar Vazia Vazia Senhor Me Fez Tornar Porque Pois Me Chamais Noemi Visto Que O Senhor Testemunhou Contra Mim E o Todo Poderoso Afringiu Me E Assim Noemi Voltou Com Ela Ruth E a Moabita E a Sua Nora Veio Do País De Moab E Chegou A Belém No Princípio Da Sagra Da Semana Glória a Deus Louvado Seja o Nome Do Senhor Eu li Esse Capítulo De Ruth Para Que A Igreja Possa Entender Uma Coisa Para Que Você Possa Entender Uma Coisa Capítulo De Ruth Capítulo 1 Né E Em todos os capítulos Você vai ler A Caminhada A Chagra De Noemi Essa mulher Certa vez Em Judá Em Melém Teve Fome A coisa Foi feia Naquele lugar E o povo Passava Necessidade E o esposo Dela Saiu Daquela cidade Falou Vem cá Mulher Meus dois Filhos Vamos Para Moab Para outra Cidade Outro País Não sei Aí ali Chegando Eles Se formaram As suas famílias Os dois Filhos Se casaram E o esposo Faleceu Ali Passado um tempo Os dois Filhos Também De Noemi Faleceu Mas Chegou um tempo Que O que aconteceu Ela Ela Ficou Só Com as duas Dora E você Observa Que Não tinha Nada A não ser As suas Casas Mas ela Recebeu Uma notícia Que Na terra Dela As coisas Já tinham Craneado Deus Estava trabalhando Ali O pão Não faltava E ali Ela tomou Uma decisão De voltar Para sua terra Mas as duas Mulheres Que era De seus Filhos A Orfa Decidiu A volta Ficar No seu País Mas a Ruth Decidiu Ir Que Noemi O que me Chama a atenção É que ela Falou Para Sogra Dela Onde você Colocar os pés Estarei Onde você Dormir Eu durmo Onde você Morrer Será Sepultado Eu também Serei O seu Povo Será O meu Povo E o seu Deus Será Olha só Como é Que pode Noemi Uma pessoa Praticamente Você vê Que ela Estava Amarga Ela nem Queria ser Chamada Pelo nome Dela E ela Voltou A sua Terra Ela saiu Cheia Porque vendeu Tudo E foi Com Bem Vendeu Tudo Que tinha Ali Voltou Vazia Sem nada Mas Olha só Se você Continuar Lendo Esse Livro De Ruth Você Vai Ver O que Teve Vitória Esta Mulher Chamada Nemi E a Sua Nora Chamada Ruth Porque Elas Confiaram Em Deus No Todo Poderoso E com O tempo Tudo Se Acertou E com O tempo Eles Receberam Aquilo Que Deus Tinha Para Eles Assim Somos Nós O meu Tempo Está Acabando Aqui Eu Quero Fazer A oração Para Você Junto Numa Só Fé Mas Não Se Desespere Tenha Paciência Espere No Senhor E Caminhe Mesmo Devagar Ainda Que Você Toma Um Caminho Errado Deus Ainda Vai Te Trazer De Volta Porque As Mãos Dele Não Estão Encolhida Para Que Não Possa Salvar Nem Os Ouvidos Para Que Responde Te E Deus Te Dará Vitória No Nome De Jesus Amém Quero estar orando Com Você Você Preparou Seu copo Com Água A peça De Roupa Então Vem Comigo Nessa Fé Agora Vamos Agora Derrubar As Murares No Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Meu Deus E Meu Pai No Nome Do Senhor Jesus Cristo E Una Minha Fé Como A Fé Desta Pessoa E No Nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Ordeno Este Mal Sai Daí Sai Da Casa Desta Pessoa Sai Da Vida Dela Sai Da Vida Conjugal Sai Espírito Marigo Desse Namoro Falso Sangue De Jesus Te Queima Queima Aí Jesus Essa Dor De Cabeça Essa Dor Que Está Nas Costas Desta Pessoa Essa Dor Que Está Nos Pés Nas Pernas Essa Veia Entupida Poder De Deus Corra Sobre Esta Pessoa Agora Do Alto Da Cabeça As Plantas Dos Pés E Vai Removendo Todo Este Mal Agora Em Nome De Jesus Cristo Eu Ordeno A Toda Obra De Macumbaria De Magia Negra De Feitiçaria Trabalho Pago Incluziado Em Mata Virgem Cachoeira Seja Quebrado Agora Este Mal Porque Diz A Palavra Jesus Veio Para Desfazer As Obras Do Diabo Quem Crê Nele Fará As Mesmas Obras Maior Do Que Essa E Eu Crê Em Nome De Jesus Diabo Pega Todo Seu Mal E Sai Dessas Pessoas Em Nome De Jesus Cristo Vai Embora Enfermidade Vai Embora Em Nome De Jesus Cristo Sai Daí Tristeza Angústia Toda Força Maligna Sai Em Nome De Jesus Cristo Deus Eu Consagro Esta Peça De Roupa Quando Esta Pessoa Levar Esta Peça De Roupa Talvez O Filho Ou Parente Está Na Prisão Ele Vê Ti As Mãos Do Senhor Estará Sobre Aquela Pessoa E Ela Sairá Daquele Lugar Livre Para Glorificar O Teu Nome Ou O 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 Tocar Agora No Nome De Jesus Cristo Deus Eu Consagro Este Copo Com Esta Água Esta Água Em Nome Santo Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Tome Da Água Seja Curado Seja Curado Em Nome De Jesus Use A Fé Porque Sem Fé É Impossível A Deus Deus Abençoe A Todos O Nome De Jesus Cristo E Até Um Próximo Programa Acredita No Poder De Deus E Não Desiste Nunca Dos Teus Sonhos Vá Em Frente Confia Somente Do Senhor É Você E Deus Não Confie Em Ninguém Somente Em Deus E Seus Projetos Serão Realizados No Tempo Do Nosso Deus Todo Poderoso Um Abraço A Todos No nome de Jesus Cristo Que Me conhece A Toda Igreja Pentecostal Luz da Trindade Os Presidente Deus Abençoa Muito Aquela Família Abençoada Dele E Todos No Nome De Jesus Cristo Um Abraço A Joel Sammartini Homem De Deus Que Sempre A Gente Tem Visto Ele E Deus Continua Dando Saúde E Força E A Todos No Nome De Jesus Cristo Que Deus Te Abençoe Receba O Seu Milagre E Acredita No Poder De Deus Amém E Graças A Deus Um Grande Abraço Em Nome De Jesus